Você lê histórias para o seu bebê? Olha, parece que ele não está entendendo nada, mas na verdade ele está captando uma série de sensações que o ato da sua leitura vai trazer para ele. Isso é super importante. Ele é capaz de captar a entonação da sua voz, se você faz uma voz mais alegre, mais triste, com mais energia, com menos energia, mais que tudo ele vai começando a entender a articulação das suas palavras e mais que tudo ele vai relacionando um ambiente agradável, uma situação agradável à sua voz. Então, gente, é super importante, comprovadamente, comprovado por artigos científicos, que a leitura para os bebês todos os dias é realmente super bacana e super importante para o seu desenvolvimento cerebral. Portanto, gente, todo dia, um pouquinho antes, assim, à noite, à noitinha, na hora que eles vão engatar aquele soninho mais longo, leiam uma historinha para os seus pequenos bebês. Vai fazer muito bem para eles e para vocês também. Obrigado. 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 Obrigado.